Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o JDL no toque do paredão No toque do paredão Faço serenata só pra conversar em feita Quarto tá gelado e quente tá sua buceta Que lindeza, que lindeza Quando dropa o beat ela se acaba na porreta Quando dropa o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Quando dropa o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Faço serenata só pra conversar em feita Quarto tá gelado e quente tá sua buceta Que lindeza, que lindeza Quando dropa o beat ela se acaba na porreta Eu botando e socando nela No quintal da casadelo E o cachorro latindo caralho Tá dando mó com ela Vai silêncio, sapeca, vai guenta Mutadon na peca Eu botando e socando nela No quintal da casadelo E o cachorro latindo caralho Tá dando mó com ela Vai silêncio, sapeca, vai guenta Mutadon na peca Vai silêncio, sapeca, vai guenta Mutadon na peca Esse é o J.D.L. no toque do paredão No toque do paredão Faço serenata só pra conversar em feita Quarto tá gelado e quente tá sua buceta Que lindeza, que lindeza Quando troca o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Quando troca o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Faço serenata só pra conversar em feita Quarto tá gelado e quente tá sua buceta Que lindeza, que lindeza Quando troca o beat ela se acaba na porreta Eu botando e socando nela No quintal da casadelo e o cachorro latindo o caralho Tá dando mó com ela Vai silêncio, sapeca, vai cuenta Botadão na peca, vai silêncio, sapeca, vai cuenta Botadão na peca, vai silêncio, sapeca, vai cuenta Botadão na peca Faço serenata só pra conversar em feita Quarto tá gelado e quente tá sua buceta Que lindeza, que lindeza Quando troca o beat ela se acaba na porreta Eu botando e socando nela no quintal da casadelo e o cachorro latindo o caralho Tá dando mó com ela Vai silêncio, sapeca, vai cuenta Botadão na peca, vai silêncio, sapeca, vai cuenta Botadão na peca Quando troca o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Quando troca o beat ela se acaba na porreta Que lindeza, que lindeza Esse é o JDL no toque do paredão